Com a tarraxinha Aqui estamos nesse maravilhoso boda Aqui este boda da pesada Essas damas bonitas Damas maravilhosas Aqui a chiquinha batera É pra sentirem Aqui a chiquinha do Madabaia E eu também faço a tarraxinha Aqui eu jogo sobre Sobe 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 Eu quero a dama, dama, dama que tá rachada Eu quero a dama, dama, dama que arrasada Eu quero a dama, dama, dama que tá rachada Eu quero a dama, dama, dama que quadrada Eu quero a dama, dama, dama que tá rachada Eu quero a dama, dama, dama que quadrada Fui no boda Dancer com ela Chiquinha, Tarrachinha, Chiquinha, Tarrachinha Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, Tarrachinha, Chiquinha, Tarrachinha Olha pra sentirem, a Tarrachinha que está batendo Olha, que está batendo a nível de Angola Aí, essa Tarrachinha que está batendo Pra sentirem, aí o meu cacai também sente Aí o meu panói também sente Tarrachinha, a quadradinha Eu quero a dama, dama, dama que me arrasado Eu quero a dama, dama, dama que quadradado Eu quero a dama, dama, dama que está rachado Eu quero a dama, dama, dama que me sente Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, Tarrachinha, Chiquinha, Tarrachinha Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, Tarrachinha, Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha já está batendo, Chiquinha já está sentindo No gueto, na city, no gueto, na city No gueto, na city, no gueto, na city, no gueto, na city Momento também tá raja Ui, a minha é capaz também tá raja É pra sentirem, yeah Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, tá rachinha Chiquinha, tá rachinha Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, tá rachinha Chiquinha, tá rachinha Uh, uh